Sobre problemas financeiros, problemas de saúde, Cristo faz milagres, Deus faz milagres. Agora existe a multiforme maneira de milagres de Deus. Nós pensamos que milagre de Deus é só aquele que desce do céu e pendurado num cordãozinho. Mas o milagre de Deus pode ser feito de diversas formas. Vamos ver a Bíblia? Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia, eu quero saber. Se tá na Bíblia, eu acredito, se não tá, não acredito. Tá na Bíblia, eu quero saber. Oi? Oi? Diga, minha linda. Oi, minha linda. Oi? 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 Oi, 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 oi. Ó, psiu. Tá na Bíblia. Olha, acompanha o meu pensamento, olha pra mim. Preste atenção, rapaz. Ó. Tá prestando? Tá. A Bíblia diz que o cara ia morrer. Então, Deus mandou o profeta lá, dizendo que o cara ia morrer, que arrumasse a casa dele, porque ele ia bater as botas. Aí, o cara vira para a parede, vira para a parede e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu tenho um serviço prestado, Senhor. Tenha misericórdia de mim, não vai dar tempo eu, assim, a ajeitar a minha casa. Aí, o profeta já ia embora. Lá no meio do caminho, Deus disse, volta, volta. E diz para ele, que ele irá viver mais 15 anos. Então, o profeta voltou, como é o nome desse rei? Zé de Aquias. E está na briba, está na briba, né? É. Então, quando ele voltou, aí, quando ele voltou, aí, ele falou para o rei, rei, você vai viver mais 15 anos. Viverás mais 15 anos, assim diz o Senhor. Só que a maioria dos crentes, eles só pregam, só tem esse parte aí. Mas tem um outro mistério. Qual é o outro mistério? Hein? É, mistério. Qual é o outro mistério? O outro mistério, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quem é que vai acertar o outro mistério? Está em Ezequias, capítulo, está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 7. 2 Reis, capítulo 20, versículo 7. A doença do rei Ezequias. Então, quando Deus manda o profeta voltar, aí diz para ele. Mas só para aí. Não. Qual é o mistério? O mistério é que quando ele diz, rei Ezequias, Deus irá te dar mais 15 anos de vida. E vai sarar a tua ferida. Então, ele devia ter feito um pré-exépio, uma oração, ficar de cabeça para baixo, profetizado. Não fez nada disso. O que é que ele fez? Ele disse, rei Ezequias, você vai fazer um empraste de figos. Você vai fazer um empraste de figos e vai colocar em cima da ferida, já que o problema dele era uma ferida, e ela sarará. E então viverás. E como o profeta ordenou, assim o rei fez. E colocou um empraste sobre a ferida e ficou curado do seu mal. Essa segunda parte, os religiosos não pregam. Mas o que essa segunda parte quer dizer? Quer dizer que Deus faz milagre de diversas formas. Deus faz milagre de diversas formas. Ou seja, Deus usou um remédio feito de figos para curar Ezequias. Mas Deus não tem poder? Para que remédio? É porque Deus usa diversas formas. Deus usa cuspe, Deus usa pano sujo, Deus usa pano suado. O problema é que nós queremos, a gente quer mandar em Deus. Nós somos uma criatura tão falível, a gente não manda nem na gente. E a gente quer mandar em Deus. Deus só pode fazer isso desse jeito. Deus não pode fazer de outro jeito, não. Um pastor estava construindo a igreja e estava tudo bloqueado. E ele disse, Deus me ajuda, Deus. Deus me ajuda. Então, ele foi comprar uma vara de ferro. O preço deu R$ 80,00 a uma vara de ferro. Mas se ele precisava de 50 varas de ferro? Ele disse, eu vou comprar de um em um, é o jeito. Então, ele foi comprar a vara de ferro. Ele disse, não, eu vou comprar R$ 80,00, né? Eu vou comprar R$ 1,00 em 5, é comprar R$ 1,00 em 5,00 varas. Aí, lá estava o pastor colocando as varas de ferro em cima do carro dele. Aí, surgiu um cara que disse, eu levo essa vara. Mas o pastor estava sem a grana. Aí, o pastor já estava dizendo, ô Jesus, me ajuda, Jesus. Como é que eu vou levar essa obra em diante? Tudo tão caro. Aí, o cara chegou e disse, eu levo essa vara. Aí, o cara disse, não, eu vou levar para a igreja que está lá na construção. Mas, é porque eu estou sem dinheiro do frete. Aí, o cara disse, eu levo a vara. Depois, você só paga. Não, 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 eu te levo aqui no carro, eu amarro aqui. Não, eu levo. Então, o cara do frete levou as varas para a igreja. Chegou lá, derrubou e olhou. E o pastor, amanhã eu vou pagar você, tá? Ele disse, calma, calma. É, a construção aqui é grande, né? Aí, o pastor disse, rapaz, eu preciso, no mínimo, no mínimo, 50 vara. 50 vara de 3 oitavos, gerdal, para fazer salagem. Aí, o cara, é. O cara com a bermudinha, roupinha velha. É, pastor, 50 vara, 80 reais, né? É, rapaz, mas Deus é bom. Deus é o dono do ouro e da prato. Deus é bom, né? Aí, o cara foi embora. Aí, quando o pastor chegou de manhã, tinha 80 varas de ferro na igreja. 80 varas de ferro na igreja. O pastor olhou, falou com o pedreiro e disse, essas varas de ferro. Aquele cara, o cara do frete, veio aqui e jogou. Aí, de repente, chegou o cara do frete. E ele, e essas varas aqui, meu irmão? Não, eu trouxe para o senhor. O senhor, depois o senhor paga. Ô, você está doido, rapaz? É 80 varas, 50 reais, velho. Aí, ele disse, e o senhor precisa mais de quantas? Aí, ele disse, não! Como é que eu vou pagar? Você paga, eu comprei no meu cartão, você paga. Sabe quanto esse cara comprou no cartão do pastor? Mais de 100 mil reais no cartão dele. Ele disse, vamos pagando, pastor. Bora pagando. Ou seja, foi Deus ou não foi? Senhor, não! Então, Deus usa diversas formas para abençoar a pessoa. A pessoa quer ficar curada, mas não quer tomar remédio. Mas Deus pode usar um remédio. Você está entendendo? Deus podia ter curado o rei Ezequias? Ezequias? Ele podia ter curado, assim, uma forma milagrosa, um vento, um sopro, mas não. O profeta mandou ele fazer um emprasto de figos. Para algumas pessoas, poderia ser até falta de fé. Deus usa várias maneiras para te abençoar, mas nós não. Nós temos que ser afim. Quantos casamentos eu já arrumei? Uns deram certo, ou outros foram rejeitados. Por quê? Pastor, casamento arrumado eu não quero. Põe pronto, se vire. Porque na Bíblia tem um casamento arrumado. Onde é que está o casamento arrumado? O casamento de Esté foi arrumado. O casamento de Ruth foi arrumado. Então, nós criamos métodos e nos lascamos em cima dos métodos. Tem que ser assim, assado, cozinhar, tudo bem, né? Mas se tiver uma coisa... Deus gera o método dele. Esse pastor, ele nunca ia imaginar que um pegador de frete tinha poder no cartão de comprar tantos dinheiros para ele. Então, ele deu um avanço na obra dele, muito, muito mesmo. E quantas vezes ele ficava, meu Deus do céu, e ali... E você está entendendo? Então, assim, Deus sabe como fazer. Deus disse que iria curar o rei Zedequias, iria dar mais 15 anos de vida para ele. E usou um empraste de figos para curar o rei. O que está entendendo? Deus usou pano suado. Deus usou até cuspe para curar as pessoas. O que isso mostra, gente? Que Deus faz o que quer, como quer e de que forma quiser. Às vezes, a gente fica querendo que Jesus venha na casa da gente e ele vem em forma de mendigo. E a gente diz, não, Jesus... Então, nós se lasca. Por que nós se lasca? Porque a gente pensa uma coisa e é outra. Isso aconteceu com Israel. Como é que Israel queria o Messias? Israel queria um bicho dos peitão, bonito, falando como aquele cara Barrabás. Vamos destruir Roma. Vamos tomar o poder. Vamos ser os maiores políticos da Terra. E chegou Jesus, ruivo, 1,60m, mandando amar os outros, perdoar Romano, curar todo mundo. Então, eles olharam e disseram, que Jesus fraco é esse? Nós queremos um Jesus com espada na mão. Queremos um Jesus para botar os romanos de joelho dentro de nós. E aí... Mas Deus faz do que quer. A mulher chegou para mim e disse, pastor, eu quero uma vida boa. Pastor, eu quero orar. Ora pelo trabalho, pastor. E orando. Senhor, arruma o trabalho. Senhor, arruma o trabalho. Trabalho, Senhor. Aí apareceu um velho da cabeça branca. Aí o velho da cabeça branca disse, ó, eu dou tudo para você. Vamos para casa? E ela entrou em parafuso. Pastor, eu quero um trabalho, pastor. Eu quero um trabalho, pastor. Mas você não gostou não do... Eu gostei, pastor. Mas o meu alvo é o trabalho. É como aquele... Aquele cara na Era do Gelo, aquele gogó, preso por aquela melancia. Ele fitou naquela melancia. Ele acha que a vida dele é aquela melancia ali. Aí eu disse, tudo bem, mulher. Deus vai te dar um trabalho. E o velho aperreando? E o velho aperreando? Olha, se você quiser, eu dou tudo para você. Tem carro, tem tudo. Olha, é para você ficar comigo. Eu gosto de tu. Não, mas eu quero um trabalho. Eu quero um trabalho. Eu quero um trabalho. Homem, quer um trabalho melhor que esse, velho? Deus sabe o que faz. Nós não sabemos o que diz. Até comigo mesmo já aconteceu isso. Eu entrei junto com o Valdemir dentro de uma igreja e um homem olhou para mim, se pôs diante de mim, olhou do pé à cabeça e ele é testemunha disso. Eu a tinha até esquecido. E ele disse, muitos te desprezam, mas eu vou te colocar na mão um grande rebanho. E esse rebanho será tão grande que você não vai poder colocar dentro de quatro paredes de igreja. Olha! Olha! Vou ouvir tua voz. Oxi, oxi, oxi. Ai, Chiquinho. Oxi, como é que... Que igreja da molestadinha tão grande é esta que não pode caber dentro de quatro paredes? Oxi, beijo marinha. É. Olha aí, a igreja que você está me ouvindo. Eu estou sendo ouvido pelo YouTube e estou sendo ouvido ao mesmo tempo pela rádio. duzentos mil acessos mês. Então, duzentos mil acessos é mês. Então, tantos mil minutos assistidos. Então, o que é isso? Palavra de Deus. Né? Deus me deu uma aposentadoria tranquila e cheia de paz. Olha aí, que maravilha. Né? Então, Deus faz o que quer, como quer e da forma que quer. É porque a gente gera métodos. A gente gera métodos. não, pastor. É, é como uma parente minha que eu tinha, que ela só queria um tipo, né? Duzentos milhões de acessos. Apesar de ter um milhão de, quase oitocentos mil seguidores, o nosso canal tem duzentos milhões de acessos um mês. Então, tá no YouTube, né? Então, isso é maravilha, gente. Eu imaginava isso. Hã? Mas Deus faz o que quer. Deus usa pano suado com cheiro de sovaco. Deus usa lama com cuspe. Deus passa a terra nos olhos do cego. Deus quebra, muitas vezes, a expectativa de muita gente. Israel se lascou porque ela pensava, ah, eu queremos um cara dos peitão, velho, com espada na mão, botando roma de joelho diante de nós. Aí veio Jesus Cristo pregando a paz e o amor. Como é que esse será o nosso Messias? E nem o sábado ele guarda. e nisso eles começaram a rejeitar o Messias. Quando a gente pede uma coisa a Deus, ele responde. Mas ele, às vezes, responde diferentemente daquilo que nós pedimos. Ele responde do jeito dele. Então, Deus, você quer uma cura? Vamos orar. Jesus cura. Mas aí, não custa usar um chazinho, um remedinho. Porque eu quero dizer, não, se eu usar, eu não estou usando de fé. E como é que o rei Zedequias usou? E foi Deus que mandou. Ligue-se, foi Deus que mandou ele usar. Deus podia ter dito, tenha cuidado. Você que está doente, ora para ficar curado e ficar liberto dos remédios. E existem outros remédios, outros tipos de coisas. Procure a solução do seu problema. Problema você já tem. Então, você tem que procurar a solução. Você não tem problema. Você tem desafios. Acredite na cura, seja ele qual for. Mas, às vezes, nós desprezamos a solução e enfatizamos o problema. Damos glória ao problema. E aí, se lascamos. Você está entendendo? E, às vezes, a gente fica como aquele cara lá da Era do Gelo, aqueles gogó, que é aquela melancia. Até o cara falou, que burrice. Você acha que a melancia vai sustentar você bilhões e bilhões e bilhões de anos? A gente fica, não, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. E Deus mandando outra coisa melhor para você. E a gente, não, tem que ser aquilo, não, tem que ser aquilo outro, não, tem que ser aquilo outro. Então, deixa Deus responder para você e esteja atento para as oportunidades de Deus. Na questão da saúde, veja o que é que está havendo. Por exemplo, o braço está doendo, como foi o comentário do nosso irmão aqui, então, o braço está doendo, então, você tem que ver se está com pressão alta, se está com mal circulação. Uma simples A.S. pode ajudar, depende do que for. Então, tem que olhar, evitar cair na mão de médicos e de advogados. Quem gosta de médico, fique com ele. Quem gosta de advogado, também fique. Mas, são pessoas muito úteis. Mas, se você se jogar nos braços dele, você está mal, porque vai viver em causa constante, em remédio constante. Você tem que acreditar aí em Deus e estudar o que está havendo. O que é que está havendo? Está havendo isso? Tem alguma solução? Tem. Qual é? Quais são? Tem essa, essa, aquela, 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 aquela ali, aquela outra, tal. Hum, 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 e com fé em Deus, você sairá fora. Se for questão financeira, do mesmo jeito, estou com problema financeiro. Qual é a solução? Não adianta você dizer mil vezes que está com problema. Não vai ficar bom. O que vai fazer você ficar bom é acreditar em Deus e buscar a solução. Qual é a solução do teu problema? Eu vou orar para esquecer meus problemas. Ai, meu pai. Eu vou orar para esquecer meus poibemas. Ai, meu Deus. Deus, ó, com fé em Deus, você vai vencer. Porque não existe tempestade que dure para sempre. A tempestade, Jesus faz cessar a tempestade. Ele faz cessar a tempestade. Acredita em Deus. Ele é a tua solução. Jesus é a tua solução. Ele te ama. Ele vai te ajudar. Agora, lembre, às vezes, a solução não é da forma assim que nós programamos. Bem, eu só aceito a solução se for assim. Se não for assim, eu não aceito. E põe pronto. Após pronto. Existe com Jesus, com Jesus, vivendo cada dia, com Jesus. Existe a solução. Com Deus existe a solução. Busque a solução. Busque. Busque mesmo. Seja ela enfermidade, seja ela desamor, descontentamento, problemas. Deus veio para quem é problemático. Você é problemático? Hã? Glória a Deus. Porque Deus vai resolver teu problema. Deus vai resolver teu problema. Ele veio para você. Todos nós somos problemáticos. Todos nós temos um problema, né? O senhor está bom, não está? Que igreja tão grande é esta que não pode caber dentro de quatro paredes? Oxi. Tem uma arinha. É. Olha aí. A igreja que você está me ouvindo. Eu estou sendo ouvido pelo YouTube e estou sendo ouvido ao mesmo tempo pela rádio. Ótimo. Então, preste atenção, tá? Busque a solução. Busque a solução. Busque Jesus. Ele te ama. te ama muito, tá? Muito mesmo. E ele não quer ver você um poço de problemas. Não. Ele te ama e quer te ver bem. E você tem que focar na solução. Né? Primeiro, para a gente focar, né? Na solução, temos que saber o que está havendo. O que é que está havendo? É. Pastor, eu quero prosperar. Então, vamos lá. Prosperidade. Exemplo. É. O que que eu faço para prosperar? O que que eu faço para ganhar dinheiro? Né? Eu estive no monte orando, né? Somos membros da sua igreja, pastor. Jana Ré. Obrigado, Jana. Deus te abençoe, tá? É. Sobre essas dores no braço, muita gente está tendo dores nas juntas, né? É. Está o frio, é os botãozinhos, né? Muito obrigado. Eu agradeço muito a Deus por todos vocês, tá? Então, assim, é. O que que eu vou fazer para prosperar? Hum? O que que eu vou fazer? Calma, porque a direção é mais importante do que a velocidade, né? Um grande abraço para você, David, Kátia e Luiz. E Valentina também. Vitória nos... Deus nos abençoe. Somos de Manaus, sim. Casal abençoado. Maravilhoso. Né? Então, assim, você tem que procurar soluções. Não loucas. Lembrando que é... Os botãozinhos também dão isso, né? É. Essas dores nas juntas. Às vezes, é... Sabe o que é também? Falta de... É... Como é o nome? É... Magnésio. Depois dos 40, nós temos que tomar magnésio. Aí... Porque inflamamos muito. Aí, às vezes, inflama a junta, chamado bucite. Bubu. É? Bubu? É. Bucite. Aí, às vezes, o cara está embucitado, aí não consegue levantar a mão. Tal. Principalmente depois dos 40, 45. Tanto mulher quanto homem, tem que tomar... É... É... Umas vitaminas boas. À base de... É... Magnésio PA, Magnésio... Comalato. Recebe... É... Ajuda bastante. Agora, tem que saber, né? É... Tem que saber o que está havendo. Porque uma dor no braço pode ser muitas coisas. Pode ser movimento repetitivo. Por exemplo, Você é do cabelo, né? Então, tem lá a chamada escova. A escova, ela tem um movimento repetitivo muito grande. Só não tem aquela escova que ela é, né? Automática. Então, quando a pessoa está nova, a pessoa faz mil vezes o movimento e não sente a dor. Mas, depois de uma certa idade, aí começam a surgir os ferrugens, né? Então, aí a pessoa vai dar um tapa no cabelo, aí faz mil vezes o mesmo movimento. Então, aquilo gera movimento repetitivo. Gera... É... É... Então, assim, quem tem uma idade mais elevada, depois de 40, 45, tem que tomar o magnésio de Malato. É muito bom para essas inflamações que dá no joelho, no braço. E é chamada bússite. O que é uma bússite? É uma inflamação nos bússios. É uma inflamação aqui no entrocamento do braço com o ombro. E dói pra caramba! É... Isso é movimento repetitivo. Você fazendo o mesmo movimento, até dirigindo o pé e tudo mais, né? É... Então, o magnésio de Malato, o magnésio PH, né? Ajuda. A emo também ajuda muito, né? A emo é muito bom, cura mesmo. É... A pessoa pode fazer emo. Agora, quando terminar a emo, um dia você parar, pare devagar, tá? O magnésio é ótimo. O magnésio, ele é uma vitamina, não é remédio. É... É... O magnésio de Malato é um remédio. Agora, o Malato é contra a inflamação. Então, você toma, aí as inflamações da junta, né? Lembra? Aí passou de uma certa idade, é todo mundo é assim. Lembra de... Ele tomava remédios pesados para tendões, tendinites, né? Só que aqueles remédios pesados atacam o coração, né? Então, mas o magnésio não ataca. Coenzima 10 também, pronto. Coenzima 10 eu tenho aqui em casa. O magnésio de Malato também. Então, são coisas naturais que podem te ajudar, né? Ok? É... Hoje eu vi um remédio maravilhoso que eu posso falar neles a você amanhã. Que é o mastruz. Mastruz com leite. As pessoas esquecem do mastruz com leite. O mastruz com leite já salvou muitas pessoas, tá? No mundo. Então, amanhã eu posso falar sobre o mastruz com leite para você ficar por dentro do assunto. Agora, por exemplo, uma certa idade, né? É... Eu tomo magnésio, é bom demais. É um suplemento, né? Então, tem que ver a questão hormonal. É... Tem que ver tudo isso aí. Mas, como depois dos 45, é bom que você suplemente. Tá? Nesse frio, as articulações doem muito. Sim, doem bastante. Porque o que é que o frio faz? Ele contrai as coisas. E é? É, as coisas ficam pequenininho. E é? É. Então, assim, o seu músculo tem um certo tamanho quando está quente. Quando ele está frio, ele retrai um pouquinho. Aí, nessa retraída, ele arrocha. E é? É. Aí, nessa arrochada, é onde há a inflamação dos tendões, né? É. Aí, nisso aí, tanto no joelho, né? Como no ombro sujo. Né? Mas, graças a Deus, né? Que isso é uma coisa pequena e fácil de resolver. Aqui tem mastruz plantado. Hoje, eu vi uma plantação de mastruz lá na igreja. Fiquei amando. Ninguém vai arrancar essa mastruz, não. O mastruz salvou muita gente durante muito tempo. E amanhã, podemos falar sobre isso. Então, lute e busque a solução. De tudo que você tem, Jesus vai te dar, né? Aí, eu estive no monte orando e a irmã pediu, pastor, eu quero dinheiro e bens. Tá certo, não tá errado, não. A gente tem que querer ter mesmo, né? Uma casa, um carro. Sim, em nome de Jesus. Então, eu fui para o monte e lá, às vezes, eu fico orando e às vezes, eu me deito e fico orando deitado. Aí, que com enfoto. É, é, com enfoto. Aí, eu deito e fico, Jesus, tenha misericórdia e tal. Aí, eu dei uma cochilada. Nessa cochilada, foi como uma voz no meu ouvido. Aí, a voz dizia, por que as pessoas me pedem tantas coisas? E não pedem para lidar com as coisas. A gente pede mulher a Deus, mas não sabe para lidar com mulher. Pede homem a Deus, mas não sabe lidar com homem. Pede dinheiro a Deus, mas não sabe lidar com dinheiro. Pede filho a Deus, mas não sabe lidar com filho. Acaba o filho, acaba o dinheiro, acaba o homem, acaba a mulher. E aí, começamos a botar defeito. Então, quando eu levantei daquele monte, eu levantei com uma outra visão. Porque Deus, a gente diz, Deus me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Ele dá, a Bíblia diz que se você pedir, ele dá. Mas a gente não sabe lidar com dinheiro. Então, a gente acaba jogando no ralo, acaba se estragando. Mas, por que a gente não pede assim? Senhor, me ensina a ganhar dinheiro e me ensina a lidar com dinheiro. Para ele ser meu empregado. Deus, me dá uma esposa, Deus, me dá uma esposa, Deus, me dá uma esposa. Aí, chega a menina, chega a esposa. Aí, você sabe que toda mulher e homem tem treco-treco. Chega o marido, chega a esposa. Às vezes, a gente não sabe lidar com aquele negócio, com o TPM, não sabe lidar com a brabeza. Aí, a gente se pede todinho. Deus, me ensina a lidar com mulher. Deus, me ensina a lidar com homem. Porque homem é bicho difícil de se lidar, né? É uma fera. É. Principalmente se for homem alfa, que é autoridade, né? Então, Deus me ensina a lidar com homem. Deus me ensina para lidar. Deus, me dá um filho. Deus te dá, filho. Aí, quando o guri nasce, a gente não sabe o que fazer. Protege demais, desprotege. Há brigas para quem domina mais a criança. É uma burrice. Então, Deus me ensina a lidar com a criança. Aí, Deus ensina. Né? É a mesma coisa de a gente pedir um carro a Deus e não saber dirigir. Então, Deus me ensina a dirigir. Né? É, homem é meio complicado mesmo. Então, Deus me dá um homem. Aí, fica um cara, entra um homem na sua vida. Mas, você, assim, que bicho estranho é esse? É um bicho chamado homem. Né? E Maria. É. Aí, começa a ter atleto. Mas, você pode aprender a viver. Deus, eu quero um namorado. Então, Deus me ensina a lidar com o namorado. Me ensina a ser sensual. Me ensina a ser atrativa. Eu quero uma namorada. Então, Deus me ensina a conversar aos ouvidos das negas. E é? É. Pau. Conversar bem conversado. Me ensina a lidar com uma mulher, com um esposo, com um marido. Deus te ensina. Deus te... Gente, Deus te ensina. Deus te ensina. O cara chegou para mim e disse, pastor, eu vim aqui neste lugar. E eu disse, Deus tem algo aqui para mim. Aí, botei um restaurante. Aí, eu disse, foi. E tu sabia cozinhar? Ele disse, não. Oxe, como é que você bota um restaurante que não sabe cozinhar? Hoje, é um dos melhores restaurantes da região. E eu estou falando de Léo do Jalapão. Olha! Eu gosto muito de Léo. Um cheiro nessa testa, Léo. É. Um garoto de 23 anos. Um menino de 23 anos. Comprou o terreno fiado, botou um restaurante e se deu bem na vida. Isso é que... Minha gente, isso é Deus. É aquele implaste que Deus usou com as Edequias. Existe uma maneira física e material. É. Me ensina a ganhar dinheiro e a lidar com ele. Ótimo! É essa a nossa oração. Esse Léo é famoso. É porque esse Léo me impressionou. Porque o cara é jovem e é centrado. Ele é bem casado. Agora, ele chegou puxando a cachorra. Comprou o terreno fiado e disse, Deus vai me abençoar aqui. O que eu vou botar aqui? Tem muito turista? Tem muito turista. Ah, eu vou botar aqui um restaurante. E tu sabe cozinhar? Não. Aí eu vou ser cozinheiro. E hoje, se você for lá e almoçar no restaurante do Léo, no Jalapão, perto de Mateiros ali, você vai almoçar uma das melhores comidas da região. Casou com a menina mais bonita da região, uma das mais bonitas. E agora ainda fez um filho. Foi. Uma filha linda e maravilhosa. Então, esse cara, quando ele contou a história dele pra mim, eu disse, é Deus na tua vida. Isso é Deus. Ele também é alfa. É homem alfa. É. Sabe lidar com a mulher. Sabe comprar, sabe vender. Sabe na hora de afrouxar, sabe na hora de arrochar. Deus ensina, gente. Deus ensina. É porque nós pensamos que nós já sabemos. Se Deus botar... Deus botou na mão de muita gente aí 300, 400 mil reais, milhões de reais, e os caras gastaram tudo e vivem na miséria. Como é que o cara ganha na loteria e vivem na miséria? É porque não sabe lidar com o dinheiro. Você, a priori, assim, todo mundo sabe lidar com o dinheiro. Não. Sabe, não. Tem gente que se você der 10 reais a ele, ele transforma num milhão. E tem gente que se você der um milhão a ele, ele transforma num real. Não sabe. Tem mulher que não sabe lidar com o homem. Tem mulher que é... Mas não sabe lidar com o homem. Tem hora que nós somos uns bichos. Uns bichos. Quando a gente está com raiva. Para a gente mandar se danar em um instantezinho. Calma! Eita, que eu estou bravo. Calma! Aí a mulher tem que saber na hora de retrair, na hora de mandar. Porque ela manda na gente. Mas tem que saber mandar, tá, velho? É. Se ela for mandar na frente de todo mundo, dá rabio. Tem que mandar por trás, escondido. Ah. Então tem que saber, ó. O movimento. O movimento é sexy. Tem que saber o movimento. É. Que Deus nos ensine. Até agora eu não aprendi. Mas espera aprender. E eu peço muito a Deus para lidar. Muito a Deus. Cuidado, cuidado com a vida financeira. Para que você não se perca na vida. Porque Deus quer que você tenha as coisas. Deus quer ver a sua geladeira cheia. Deus quer ver a sua vida boa. Né? Eu quero aprender a dirigir. Amém! Aprenda a dirigir. É. Aqui o movimento é terrible. É. Então peça a Jesus Cristo. Peça, 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 peça. Peça a ele para te ensinar. Pastor, eu sou um pastor. Peça para Deus ensinar você a pregar. Deus ensina. Agora se Deus disser, você não ensina ninguém, te vira, velho. Aí nós está ralascados. Mas Deus ensina. E quando Deus ensina a gente, quando a gente é mais jovem, aí a gente bota para bombar. Bota para bombar. Tem jeito que não tem jeito. Tem mulher que é bonita, é linda, é a coisa mais gostosa do mundo. Mas não sabe lidar com o homem. Tem até cantores que são românticos, são maravilhosos, mas não conseguem segurar um casamento de um mês. Eu não estou criticando. Eu estou dizendo que às vezes a gente não sabe lidar com a coisa. Que Deus nos ensine. Por favor, porque a gente não sabe. É. É preciso aprender a viver. É preciso saber viver. Então que Deus ensine. Tudo que você quiser saber, peça ao Pai. Peça a Deus. Ele vai te ensinar. Ele ama você. É porque nós temos uma prepotência em nós. Nós já sabemos. Se botasse, vamos dizer, botasse na sua mão 300 mil reais. 300 milhões de reais. Loteria. O que você faria? Você fala, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Tudo bem. Mas vamos ver daqui a cinco anos, seis anos. Quantos casos a gente vê na televisão? Vários. O cara recebeu 280, 270 milhões de reais. Em menos de dois anos o cara está fracassado. Não tem nem o que comer. Que danado. Ele foi roubado. Aí ele bota a culpa nos outros. Digo que foi fulano, digo que foi ciclano. A culpa não é dos outros. Pode até existir, tá? Mas a culpa é dele. Porque ele não soube lidar com as coisas. Ele pensou que 300 mil milhões nunca ia acabar. Mas às vezes as velhinhas diziam. Da onde tira e não bota, diminui e acaba. Como é, vovó? Da onde tira e não bota, diminui e acaba. Até o mar. Se não entrasse água no mar, o mar secava. E é? É. É mesmo? É. Então assim, peça a Deus. Deus, você não vai pedir ao pastor Joilson, você não vai pedir ao pastorzão, o teólogozão da Baixa da Égua. Você vai pedir a Deus. Deus, eu queria saber lidar com essa situação. Me ajuda, Senhor. Ele vai ajudar. Porque ele é bom. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Seja qual for a situação, financeira, emocional. Deus, me ensina a identificar as pessoas falsas. Ele ensina. Deus, me ensina a viver bem. Ele ensina. Agora o problema não é ele ensinar. É nós querer e depois aprender. Né? É. Que o Espírito Santo de Deus te ilumine e te ajude. E te ensine. Cada dia a mais ser feliz. Deus não é glorificado na lasqueira. Deus é glorificado na glória. Quando você, né? É. É. Porque é egoísta. É um homem que não permite. Que é uma mulher de ministro das finanças. Só se ferra. Depende, gente. Tem homem que não sabe lidar com as finanças. Mas tem homem que... Tem mulher também que não sabe. Não existe padrão. Eu conheço mulheres que administram a casa. E se ela botar a riqueza dela na mão de homem, o homem vai gastar do dia para a noite. E tem vice-versa também. Tem homem que ele administra direitinho. Se ele botar na mão da mulher, a mulher compra logo um sapato caríssimo, uma camisa, acaba com tudo. Então, vice-versa. E tem casos também que os dois se combinam. Então, não existe padrão. Porque o caso é muito maior do que a gente pensa. Existem mulheres que são verdadeiras administradoras. Outras, não. Não é o sexo que vai dar a você a capacidade. Nós estamos também hoje voltando a tudo que é bom é da mulher. Tudo que é ruim é do homem. Homem não presta. Homem é ruim. Homem é safado. Homem é burro. Homem é ignorante. E mulher? É boa essa vida? Pronto. Quem quiser pensar assim, pense. Mas eu acho que nos dois tem problema. Tem homem que... Coitado, se a mulher der na mão dele a finança, ele acaba com tudo. Cachaça e rapariga. E tem mulher também que não tem essa capacidade. Cada um peça por si. E cada um peça por si. O perigo de a gente gerar uma regra é dizer assim, o homem deve administrar. Depende do homem. Tem homem que não administra. Tem homem que pede até dinheiro. Mulher, eu quero ir para o cabarelo. Me dê dinheiro aí. Toma, vai embora. Vai lá para tuas quengas. Então, assim, tem homem que não sabe administrar nada. Mas tem homem que sabe. Tem mulher. É assim por diante. Então, cada caso é um caso. E tem caso que é o homem e a mulher. O homem fica, ó, mulher, vamos investir nisso? A mulher diz, não, vamos investir naquilo. E essa outra conta. Aí combina os dois. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não é o sexo que nos torna bom ou ruim. Homem é ruim, mulher é boa. Homem é bom, mulher é ruim. É isso que alguém quer que a gente pense. Não tem nada de ruim ou bom. É questão de capacidade. Por exemplo, eu conheci já várias meninas que, desde moça, elas administram o mercadinho do pai. Tem uma cidade aqui vizinha que o pai só teve meninas. Teve três meninas. E essas meninas é quem comprava, vendia. Quem casar com uma menina dessa está na boa, porque ela sabe comprar, ela sabe vender. É só o cara dando corda e ela vai e faz tudo. Você está entendendo? Diferente de um cara que cresce tomando cachaça e no cabaré. Mas, já existem homens que é o contrário. Homens que já nasceram no comércio, comprando, vendendo, comprando, vendendo, fazendo. E aquelas meninas que foram criadas dentro de casa só para ser mulher e engravidar e ser feliz. Então, elas não foram treinadas para isso. Então, se você botar uma firma de uma mulher dessa, não é porque ela é ruim, é porque ela não vai saber lidar com a situação. E tem muitas casas que a mulher compra, vende, troca. Ela mantém o dinheiro na mão dela. Porque se ela der para o cara, o cara não sabe administrar, o cara só sabe beber e farrar. Entendeu? Então, cada caso é um caso. E, agora, peça. No seu caso, peça. O que você quer? Eu quero isso. E nunca fixe em nada. Porque o inimigo quer que a gente fixe num negócio. Porque, quando a gente fixa num negócio, a gente esquece dos demais. A mulher ligou para mim e disse, pastor, diga amém. Pastor, eu fixei em ser uma boa profissional. Diga amém. Glória a Deus. Eu me formei em três cursos. Três cursos superiores. Olha. Fiz mestrado. Olha. Aí, botei escritório. Olha. Aí, comprei carro. Olha. Aí, fiquei velha. Hum. E agora? Agora, estou pensando em casar. Mas, nessa idade, dá para casar. E filho, não. Então, ela fixou numa coisa só, para a prática. E, aí, ela se perdeu na vida. No caso dela, quando ela pensou em viver, o forró já estava se acabando. Pastor, eu vou brincar a festa agora. A festa já está no final. Né? Então, assim por diante. É interessante, né? A vida, tudo o que você quiser, peça a Deus. Ele pede-me e eu darei. Pede-me e eu darei. Ele não diz direto. Deus diz direto isso aí.